Vamos ver, página 12, questão 57. Página 12, questão 57, fala o seguinte. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, o paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que o paraquedas é aberto, o instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda, algum tempo após a abertura do paraquedas. Ele passa a ter noção de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda? Legal. Ele se jogou do avião e aí começou a cair cada vez mais rápido. Porém, a aceleração dele era da gravidade no começo, 10 metros por segundo ao quadrado. Só que aí o ar começa a bater nele cada vez mais violentamente, e a aceleração dele vai diminuindo. Chega uma hora que ele está tão rápido, que o ar bate tão forte nele para cima, que anula o peso. Assim, a força de atrito se iguala ao peso e a aceleração cai a zero. Quando a aceleração cai a zero, a aceleração, gente, ele está lá a 300 e poucos por hora. Mas a velocidade parou de aumentar. De acordo com a segunda lei de Newton, se não tem mudança de velocidade, não tem força. Então, a força deveria começar alta e em um momento deve se anular. Então, eu tenho que pegar um gráfico que tem uma força que vai decrescendo e chega a zero. Esse gráfico é interessante. Vai decrescendo e chega a zero. Esse gráfico aqui é interessante. Esse gráfico está fora da casinha. A força foi aumentando. Esse gráfico está fora da casinha porque a força foi aumentando. E a força resultante tem que ir diminuindo, porque a aceleração está diminuindo. No começo só tinha força peso atuando no cara. Aí, com a medida do aumento da velocidade, o atritozinho começou a aumentar, aumentar. Então, a resultante foi tendendo a zero. Só temos, então, três gráficos, por enquanto, que restaram. Essa pontilhada é o momento de abertura do paraquedas, né? O momento de abertura de paraquedas, essa pontilhada, em todos os casos. Quando ele abre o paraquedas, as forças se igualaram, né? Na hora que ele estava lá, três vezes e poucos por hora. Quando ele abre o paraquedas, ele aumenta enormemente o atrito. Certo? E aí, ele começa a diminuir de velocidade. Tem uma aceleração negativa nesse caso, né? Comparado com a velocidade que ele tinha. Aí, como a velocidade vai diminuindo, o atrito vai diminuindo com o passar do tempo. E chega uma hora que o atrito e o peso se igualam de novo e ele volta a ter velocidade constante. Quer dizer que na hora que ele abriu o paraquedas, tem que ter uma força constante grande, que justifica a desaceleração. E essa força deve cair, cair, cair. Como ele termina com velocidade constante, ela deve zerar de novo. A força no final deve zerar. Então, tem que aumentar a força e depois começar a cair. Esse gráfico está fora da casinha, porque a força começa do zero e vai aumentando. Não, não, é o contrário. Ela abriu o paraquedas, a força tem que ser grande e tem que ir tendendo a zero. Isso aqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Isso aqui não, ó. Diz que depois que abriu o paraquedas, acabou a força. Não, o paraquedas faz uma puta força contra o movimento do cara. Então, sem dúvida, a força era alta no começo, que era só o peso. O atrito começou a anular o peso, chegou uma hora que o peso e o atrito se anularam. A força dele era constante. Depois, ele abriu o paraquedas, aí a força para cima superou muito o peso. Começou uma força resultante no sentido oposto do que era. Antes, o resultante era o peso. Agora, a resultante aponta na direção do atrito, fazendo o cara desacelerar. E quando a força dele atinge o valor constante, a força resultante passa a ser zero de novo. Então, com certeza, é o gráfico B que corresponde à realidade. Muito legal essa questãozinha. Muito interessante, né? No Enem, 2013. É isso aí. Muito bom. Então, se o cara lembra, força resultante é igual a massa vezes a aceleração, e se ele lê que a aceleração era zero, antes de abrir o paraquedas e ir na chegada, ele percebe que a força resultante era zero. Antes de abrir o paraquedas e ir na chegada. Então, ele conseguia tirar por aí, pela segunda linha de Ildo, não vai matar a questão. Vai, 58. Arrisca ali, 58. Sem medo de ser feliz. Se tu não fizer ela, cara, não faz o menor sentido tu estar aqui, meu querido. Vamos lá, pô. Não tô te pedindo muito. O senhor não vai fazer Enem? Foda-se. Tu tá aprendendo física, porra. Tô cagando e andando pro Enem. Tô querendo que tu aprenda física. Ah, já passou. Agora já tô mais calmo. Tchau.